Eu vou mostrar para vocês meus exames, os últimos exames que eu fiz em outubro de 2018. Esse aqui é uma ultrassonografia do abdômen total, né? E eu fiz pelo SUS, na Santa Casa. E aqui tem um relato bem bacana, assim, de como estão alguns órgãos internos. Lembrando que eu tenho miastenia grave desde a adolescência, né? E há três anos eu adotei a culinária crua, vegetal, crudivorismo. E minha alimentação é a base de vegetais crus. E eu obtive uma melhora de saúde, não completa, não fiquei curada nem nada. Mas, né? Eu quero mostrar, já mostrei alguns exames antes, né? E vou mostrar como é que eu estou hoje por dentro, né? Então, vamos ver aqui, ó. Aqui ele fala assim, técnica realizada o rastreamento do abdômen total em tempo real com transdutor convexo multifrequencial de 2,5 a 9 MHz em modo B e harmonia, né? É, na verdade, ele passou tipo um aparelhinho na barriga, como quem faz ultrassom de gravidez, sabe? O mais bacana é que eu recebi o resultado da Santa Casa, né? No mesmo dia, fiz o exame e saí com o exame na mão. Falei, nossa, o SUS tá com tudo, hein? Vamos lá. É, relatório, né? Então, resultado. A horta e a veia cava inferior com topografia, contornos, calibre e batimentos normais. Sem evidências de adenomegalia ao redor, né? A horta, eu não sei se a veia cava inferior, mas a horta é uma baita de uma veia que passa aí por dentro do abdômen, né? E quando as coisas não estão muito legais, ela começa a entortar ou ficar inchada, né? Então, a minha horta aí tá bacana e essa veia cava inferior também. O fígado, olha só. Fígado com forma, contornos, dimensões. Olha que legal, gente, o tamanho do meu fígado. Não sei exatamente o que é esse LHE, mas ele tem 9,4 centímetros. LHD, 12,3 centímetros. Que bonitinho, né? E ecotextura normais. Dimensões, contornos, formas normais. Notando-se distribuição e calibre normal das veias hepáticas e portais. Então, meu fígado, que é uma... O fígado, ele faz muita desintoxicação, né? Então, ele tá bacana aí, né? Pode fazer mais desintoxicação. Minha vesícula biliar, de dimensões preservadas, de paredes lisas e finas, sem evidências de cálculos no seu interior. Então, minha vesícula não tem cálculos, né? Tem gente que opera a vesícula, né? Não há dilatação das vias biliares, intra ou extra-hepáticas. Rins e baço, né? Olha só. O rins e baço tem LG aí de 6,9 centímetros. E pâncreas com anatomia, dimensões, ecotexturas normais. Que bacana, né, gente? Rins, baço, pâncreas, dimensões e ecotexturas normais. Bexiga sem evidências de anomalias. Conclusão. Ultrassonografia do abnome total dentro dos padrões de normalidade. Realmente foi uma doutora descendente japonês que me examinou. E aí, como nós podemos ver, né, gente? Tá tudo bacana por dentro, né? No meu abdômen, ali entre o fígado e os rins. Eu tinha pedido esse exame porque... Eu pedi esse exame porque... Em 2017, ano passado, eu tinha feito o protocolo de altas doses de vitamina D. E tomei altas doses de vitamina D há alguns meses, no começo de 2017. E eu fiquei encanada que eu teria pedras nos rins. Porque isso pode acontecer, né? Eu fiquei... Quando eu tomava vitamina D em altas doses, eu sentia os meus rins, né? Uma sensibilidade aí na área das costas, sabe? E desde então eu fiquei encanada que eu tinha pedra nos rins, por causa do tratamento, né? Por isso que eu fiz esse exame esse ano, pra tirar essa dúvida. E realmente eu não tenho pedra, não, nem mesmo na vesícula, né, gente? Então, é isso aí. Outro exame que eu fiz em outubro, foi esse exame aqui na Unimed, né? Aqui, ó, tá errado, tá, gente? Ó, a pessoa que me atendeu falou que tava errado aqui, ó. É, IMC igual ou 18... Não, peraí, peraí. Enfim, aqui tá errado. Essa primeira parte aqui, gente, tá errada, tá? É abaixo de 18, que é considerado subnutrido, tá? É, de 18 a 25, peso adequado. E acima de 25 é sobrepeso, tá? Isso aqui tá, né, uma tabela, assim, meio polêmica, tá? Então, eu fiz alguns exames lá na Unimed. No dia 12 de outubro. É, aqueles exames que eles fazem na rua, naquelas festivais, naquelas comemorações das crianças, né? Então, na minha idade, 36, minha altura, 1,68 m, me pesaram lá, tava com 56,3 m. E meu IMC é 19,9, quase 20, né? Então, é peso adequado, peso na faixa do IMC normal, tá? Minha porcentagem de gordura é 21, ó. Entre 20 e 30. A porcentagem de gordura é normal, né? Metabolismo, que eu não sei bem o que significa isso, da 1.309, mas eu acho que é um metabolismo bom, né? A minha idade corporal é de 20 anos, né? Assim, por dentro, né, gente? A minha massa magra é de 34,1%, né? E minha gordura visceral, que eu também não sei muito bem o que é isso, que taxa é essa, né? É 3. Depois eu vejo aí. Eu acho que o meu metabolismo, ele tá bom. Eu dei uma olhadinha, assim, na internet. Eu acho que tá na faixa aí do adequado. Mas é isso aí. O que eu achei mais bacana aqui, na verdade, foi a minha idade corporal, né, gente? De 20 anos, né? Por dentro, né, gente? Porque por fora dá pra ver os sinaizinhos de que eu tenho 36. Mas é isso, gente. E o que significa o índice de gordura visceral? Gordura visceral é a glicose estocada na barriga, tá? É a glicose estocada na barriga. E se tá entre 1 e 9 aqui no Brasil, é considerado o índice zero, que é normal. Se é acima de 9, é considerado positivo, que seria alto, tá? Então, assim, eu tenho gordura na barriga, né? Eu tenho gordura na barriga, mas é nível 3. E é o nível normal. Então é isso, gente. Então, esse é meu relato. Uma pessoa que tem minhas tenias graves há muitos anos, né? Atualmente, eu não uso mais medicação nenhuma. Eu controlo minhas tenias graves com descanso, alimentação, meditação. Vocês estão vendo aqui, ó. Uma coisa meio budista, né? Na verdade, eu não tinha interesse, assim, no budismo em si, mas pela Organização Mundial da Saúde, pra tratar o estresse, né? Porque foi reconhecido que o estresse, ele desencadeia doenças ou dispara doenças já estaladas, né? Então, entre os tratamentos que se pode fazer pra modular o estresse, seria meditação, yoga, que é mais... Tem outras medicinas aí, mais antigas e tradicionais do Oriente, né? Que seriam boas pra poder modular o estresse, né? E eu comecei a fazer meditação já há um tempo, já. Então, eu também uso a meditação pra estar segurando os sintomas da minha astenia, né? Porque a gente fica bem, né? Dá uma sensação boa, a meditação. Então, eu controlo hoje com meditação, alimentação crua, sem açúcar, sal, farinha de trigo, nada de cozimento. Tanto é que eu não tenho mais fogão em casa, gente. Eu não tenho mais fogão. Eu tenho... 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 Olha só, grão de trigo germinado, que eu triturei com cebola, limão, coloquei tomate depois, piquei. Isso aqui. E aí